Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o Rick and Morty, beleza? Primeiro passo aqui pra gente começar esse desenho, pessoal, já começar com alguns círculos, tá? Como vai ser os dois personagens na folha, né? Eu não vou fazer eles muito grandes, tá? Poder caber, né, aqui os dois personagens, ok? Vamos lá, de primeira parte a gente faz um círculo mais ou menos aqui nesta região, ó, tá? Pra fazer a parte do Morty, beleza? E aqui a gente já faz um círculo mais oval, tá? Pra fazer aqui a parte do Rick, beleza? Então temos aqui, ó, o círculo do Rick e o círculo aqui do Morty, ok? Logo aqui em cima, a gente já coloca uns pequenos círculos, tem que fazer a parte da mão do Rick, né, que está por cima da cabeça do Morty, beleza? Já vamos entender direitinho. A gente faz mais uma linha aqui também. Já me enrolei aqui, né? Essa linha vai vir até aqui em cima, ó, a linha vem aqui da parte do rosto, tá? E vem até aqui em cima e vai encaixar nesta parte de cá. Lembrando que isso daqui, pessoal, é apenas uma marcação, tá? Não quer dizer que vai ser desse tamanho aqui, tá bom? Então temos aqui a parte do braço do Rick, né? E aqui embaixo a gente pode colocar também uma linha pra cá, ó, pra gente poder já se basear onde vai ficar mais ou menos, tá? Esta base aqui do personagem, beleza? Aqui vai ter mais uma outra mão também, ó, do Rick, ok? E pra cá vai ter os braços aqui, ó, do Morty. Tá, pessoal, feito isso então, temos aí já uma base, né, uma estrutura feita. Então vamos fazer agora os detalhes dos personagens, detalhes, tá bom? Começar por aqui primeiro pela parte do Morty, né? Vamos lá. Linha aqui no meio, tá? Beleza. Isso aqui é o rosto dele, né? A gente já faz um circulozinho oval aqui, ó. Ele é um oval na horizontal, tá? Isso nos dois lados, ó. Não precisa ser exatamente do mesmo tamanho, tá? A gente coloca dois pontos pontinhos aqui. Vai lembrar até um pouco os olhos dos Simpsons, tá? Mas não é, né? Beleza. Feito isso então, a gente vai fazer o que agora? Logo em seguida a gente vai puxar nessa linha de cá, ó, uma pequena curva aqui pra cima, tá? Seria a parte da pálpebra do olho dele, né? Que tá bem pra cima, porque o Morty, o Morty, não, o Rick tá puxando, né? Os olhos dele ali, a parte das pálpebras, beleza? Feito isso então, a gente faz a mesma coisa do outro lado também, ó. Colocamos uma linha aqui. Essa cena aí, vocês já devem conhecer essa cena aí, então. Muitos que assistem, né? O desenho deve saber, tá? Fazer essa curva pra cá também. Aqui, pessoal, a gente vai colocar uma linha pro dedo, tá? Do Rick. E aqui também a gente coloca mais uma outra linha, ó, pro dedo também, tá? Esse dedo vai descer até aqui embaixo. Lembrando que a gente fez a marcaçãozinha da mão aqui no início, tá? Lembrando, se tiver dificuldade aí, você pode ir pausando o vídeo, beleza? Aí fica mais fácil de desenhar a sua casa. Vai pausando aí que você consegue. Esse vídeo vai ficar bem longo, eu acho, né? Colocar mais uma linha aqui, ó. Até aqui assim. Essa aqui, a parte do dedo vem até aqui embaixo. E aqui a gente vai fazer uma pequena curva, ó, pessoal. E na base de cá, a gente já faz o dedão aqui, ó, por trás, tá? Encaixando nesta parte aqui, ó. E aqui a gente faz uma pequena curva também. Podemos baixar essa parte da mão até aqui assim. Beleza, é isso aí, pessoal. Aqui a gente pode fazer um pedacinho aqui da parte da roupa do Rick aqui, ó. Feito isso, então, vamos fazer aqui nessa parte de cá. A gente já começa a fazer o nariz dele aqui, ó. Pequena curva, né? Já colocamos a boca também pra cá, ó. Mais ou menos assim. Colocamos aqui uma linha, ok? E na parte de cá, a gente começa a colocar os detalhes, ó. Que seria a parte das rugas aqui, né? Como está esticada a pele dele, né? Tem algumas marcações aqui na pele, ó. Como se fosse... Como se estivesse esticando mesmo, né? Aqui na parte de cá, a gente vai colocar os mesmos dedos que colocamos aqui. A gente vai colocar nesta região aqui, ó. Só que é o contrário. Então, a gente vai subir essa linha, ó. Fez a marcação do dedo aqui. Subiu. Lado de cá, a mesma coisa também, ó. A gente vai puxar o dedo aqui, ó. Nesta parte, vai subir novamente, tá? Aqui nessa parte de cá, a gente vai levar o dedo um pouquinho pro lado, ó. Puxar uma base pra cá. Fizemos outra curva aqui também, ó. O dedo vai ficar dobrado aqui. Então, a gente vai fazer uma linha, ó. Pra encaixar essa base de cá, até aqui atrás, tá? Feito isso, a gente vai puxar essa linha de cá agora. Pra finalizar essa parte da mão, ó. A linha vai vir até aqui em cima. E vai fechar essa curva aqui assim. Beleza? Feito isso, então, pessoal, a gente vai só subir essa base do braço. Agora aqui, ó. Com duas linhas, tá? Fechando assim, ó. A gente vai fazer essa curva já aqui. Pra fazer essa partezinha aqui do jaleco, né? Que ele usa ali, ó. Seria a manga, né? Subir essa linha lá pra cima, ó. Já faz a curvatura aqui do braço do personagem. Tá até aqui assim, mais ou menos. Aproveita o cabelo dele aqui, né? E encaixar depois, tá? Na parte de cá, a gente pode levar uma linha um pouquinho mais pra cima. E já finalizar essa parte do braço também. Então, a primeira parte aqui já tá finalizada. Vou fazer agora os detalhes do rosto aqui, né? Do morte, tá bom? Na parte de cá, a gente vai subir, ó. É um rosto bem arredondado, né, pessoal? Então, a gente vai levar essa linha até aqui assim, mais ou menos, ó. Leva essa linha lá pra cima, tá? Bem rente aqui, ó, o olho. Chegando aqui, a gente vai encaixar aqui na parte do dedo, tá? Faz uma camada aqui pra baixo, ó. Aqui também tem as marcações, né? Da pele dele ali, ó. Então, a gente faz as linhas aqui também. Mudar a continuidade aqui pra parte do rosto. Chegando na base de cá, ó. Até encaixar aqui nesse lado de cá, ó. Chegando aqui, a gente faz a marcaçãozinha da orelha. Beleza. E vamos descer essa linha, ó. Até chegarmos mais ou menos aqui assim. Lembrando que aqui vai ser a parte do rosto, né? De baixo, né? Então, vai ficar até essa parte de cá. Feito isso, a gente fez a base do cabelo. A gente vai fazer agora aqui, ó. O restante do cabelo do personagem, tá? Vai passar por trás aqui da mão do Rick, ó. Então, aqui também a gente vai fazer uma pequena orelha, né? Fazendo a mesma altura também aqui, ó. Tá? E vamos puxar já o finalzinho aqui, ó. Do cabelo do morte, tá? Beleza. Feito isso, então, já temos o rosto dele finalizado, tá? Vamos fazer agora a parte do corpo aqui, ó. Descendo uma pequena linha aqui pra baixo. Já fizemos aqui uma curva, tá? Pra parte aqui da camiseta, né? Até aqui assim, mais ou menos. Desce uma linha pra cá. E vamos já encaixar essa base. Até a próxima mão aqui do Rick, tá? Essa linha vai vir até aqui assim. Beleza. Feito isso, então, pedacinho do braço. Só pra demonstrar aqui mesmo, ó. Ok? E tá finalizado aqui já, então, o morte, tá? Vamos fazer agora aqui a parte do Rick. Linha no lado do meio aqui. Na verdade, no lado não. Linha no meio, né? Feito isso, a gente faz aqui, ó. Mais uma linha aqui também, tá? E mais outra aqui pra fazer a parte dos olhos, né? Do Rick. A gente já faz um círculo grande aqui, tá? Porque o olho dele é bem grande mesmo, né? A gente faz um outro círculo grande aqui também. Eu fiz essa marcaçãozinha aqui pra não passar muito, tá? Pra parte aqui do olho. Feito isso, a gente coloca dois pontos aqui também. Mais um outro ponto aqui. Duas linhas pra fazer a parte da pálpebra do olho dele, né? Logo abaixo, a gente faz mais duas linhas também. Beleza. Aqui a gente começa a fazer a base do nariz, ó. Aqui é bem simples de fazer também. A parte de cima aqui, ó. Essa parte de cá é um pouco maior do que esta, tá? Beleza. Aqui em cima a gente vai fazer uma linha da sobrancelha, que é uma monocelha, na verdade, né? A gente fez a curva aqui assim. E vamos encaixá-la aqui, ó. Beleza. Do lado de cá a gente já pode descer aqui a linha do rosto, ó. Finalizando aqui com a parte do olho, tá? Então, o olho passa um pouquinho pra fora, né? A gente vai trazer essa linha mais abaixo aqui, ó. Já vamos colocar uma pequena curva nesta parte de cá, que seria a curva da boca, tá? Mais ou menos assim. Nesta parte aqui, a gente vai fazer uma curva lá em cima, ó. Fechou a curva lá em cima, a gente vai descer essa linha bem rente ao olho, tá? Ela não encosta nessa basezinha aqui do olho, mas ela passa bem perto, ó. E mais abaixo aqui, tá? Abaixo dessa linha, ó. A gente faz a curva também. A boca aqui do rique, ó. Beleza? Levamos agora uma linha aqui do lado, ó. Fazia a base da boca dele, tá? Pra estar um pouquinho mais alta nesta parte, um pouco mais baixa aqui, ó. Você vai finalizar essa partezinha da boca. Encaixando a linha até aqui assim. Colocamos os dentes agora, ó. São quantos dentes? São cinco aqui em cima. E mais quatro no lado de... Mais quatro na parte de baixo. Mais um aqui e mais outro aqui também. Beleza. Colocamos aquela babinha, né? Ele solta da boca ali. Ok? Feito isso, a gente faz só o encaixe agora aqui, ó. Da parte do queixo, tá? Também é bem simples de fazer, tá? Pessoal. Se tiver dificuldade aí, você pode ir pausando o vídeo, tá bom? Vai pausando o vídeo, faz devagarinho. Qualquer dúvida também, comente aqui embaixo, tá? Eu estou sempre disposto a tirar a dúvida de vocês aí nos comentários, beleza? Aqui a gente começa a fazer a parte da orelha, ó. Fez uma linha da orelha aqui. Logo abaixo a gente faz outra linha também. Ok? Feito isso então, vamos fazer agora a parte do cabelo, tá? Logo aqui em cima a gente vai puxar uma linha, ó. Traz essa linha pra cá. Mais uma outra aqui também. E vem trazendo. Como se fosse várias estrelas, né? Como se fosse fazer uma estrela, na verdade, ó. Pra cá. E vai fazendo assim a base aí do cabelo do Rick, tá? Eu acho muito legal o cabelo do Rick de fazer, né? Porque ele é bem simples de fazer, tá? Eu adoro fazer cabelo simples, né? Eu não gosto muito de fazer cabelo, né? O pessoal que já é mais antigo no canal sabe que eu não curto muito fazer cabelo. Então eu gosto dos cabelos mais simples, né? Temos mais uma linha pra cá, ó. E vem trazendo, pessoal. É bem simples de fazer mesmo, tá? Vai encaixando aqui. São vários triângulos, né? Vamos dizer assim. E mais um último aqui embaixo. Beleza. Feito isso então, cabelo pronto, né? A gente vai fazer duas linhas aqui, tá? Uma linha até aqui. Beleza. E mais outra linha aqui também, que vai ser a parte do peito dele, tá? Logo em seguida, né? Essa parte de cá, a gente vai descer uma linha aqui. Traz a linha pro lado, tá? Essa linha de baixo aqui vai descer, ó. Cortando a superfície aqui da parte do peito dele, né? Mais uma outra linha aqui também. O braço dele é bem fino, tá? A gente já faz a curvatura pra cá, ó. Até aqui em cima. Do lado de cá, a gente vai descer um pouquinho da base do jaleco aqui, ó. E essa parte de baixo vai descer também. Aqui a gente pode estar apagando, tá, pessoal? Porque aqui não vai aparecer, né? O braço tá na frente, tá bom? Feito isso então, a gente coloca mais uma linha aqui embaixo. Deixa um pouquinho mais grosso, porque acho que ficou muito fino. Feito isso então, feita essa basezinha aqui do jaleco, a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Só que agora assim. Uma linha aqui, desceu, mais outra e desceu até aqui embaixo, tá? Aquela partezinha, né? Da gola do jaleco dele, tá? Agora nesta parte de cá, a gente vai descer a linha até aqui embaixo, ó. E pra finalizar a parte do braço, que está lá em cima, né? A gente vai só encaixar essa linha, ó. Passando pelo cabelo aqui e saindo aqui no outro lado, tá? Bom, o braço ficou muito grosso aqui. E aqui a gente vai reduzi-lo, ó, até chegarmos mais ou menos aqui assim, beleza? E a gente pode estar apagando essa parte de cá. Porque o cálculo não foi muito bom ali, né? Beleza, feito isso então, eu vou engrossar um pouquinho mais esse braço de cá. Ficou realmente muito fino, tá? A gente pode só puxar a base aqui, ó. Então, vamos trazer esse braço aqui pro lado de cá, ó. Beleza? Finalizamos o desenho, pessoal. O desenho já está praticamente aí prontinho. Tá? Lembrando que esse braço aqui, ó, ele dá a volta aqui por baixo e vai sair aqui, né? Esse pedacinho aqui do braço do Rick também, tá? Agora eu vou usar a canetinha da SysGraph Tech, tá? Pra fazer a parte aqui da arte final do desenho, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece, se você gostou, né? Deixe seu like aqui embaixo, tá? Que seu like é importante pra mim continuar gravando vídeos assim pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, tá? Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho aí pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Se você gosta de Rick em Morte, deixe seu like, se inscreve e se puder também já compartilha. Muito obrigado pelo carenho de sempre e até o próximo vídeo. Ui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!